Eu entrei para a Mercer em 2015 e pouco depois tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os colegas do Mercer Services de Varsóvia, que deu-me acesso a ter mais algum conhecimento, um conhecimento mais abrangente do que é feito dentro da Mercer. E foi isso que me deu uma possibilidade de poder trabalhar com a área de compensação e benefícios, a área de career, e adquirir algum know-how da área onde eu estou agora. E pelo que posso dizer que foi extremamente importante, foi ajudar-me a perceber mais conceitos e a trabalhar com colegas internacionais foi muito bom mesmo. A partir do momento em que eu comecei a ter algum interesse na área e poder ter o desafio de trabalhar com o cliente final, que era algo que eu ambicionava já há algum tempo, falei com o responsável da área, com o Tiago. Primeiro para tentar perceber um pouco melhor o que era feito no serviço, mas também para perceber de que forma é que eu poderia ser útil ao serviço em si. O Tiago mostrou-se extremamente receptivo, falou-me com muito detalhe dos métodos e das ações que realizavam, falou-me dos Total Compensation, falou-me dos Mentes Mark de Compensação e Benefícios. O Tiago disse-me que iria abrir uma vaga ainda durante o ano 2018, e pronto, a vaga abriu, eu concorri, felizmente fui a pessoa selecionada, e estou extremamente contente, estou extremamente motivado, acho que a minha curva de aprendizagem aumentou muito, sinto-me a crescer, mas é algo que o meu passado e o meu início de carreira no Mercer Services e ter contacto com uma área mais internacional foi extremamente positivo para a minha progressão e sinto que continuo a progredir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto